O Cruzeiro dá um ótimo passo rumo a final da Copa do Brasil. Agora o time pode até perder por 1x0 ou 2x1 no jogo de volta semana que vem no Mineirão, que mesmo assim garante a vaga. Congestionamento na entrada do estádio Serra Dourada em Goiânia. O Cruzeiro não perde há 203 dias, 35 jogos. Já o Goiás tenta manter a boa fase em Goiânia. São 8 meses sem derrota, 26 partidas. A equipe goiana ainda tem a seu favor um tabu de nunca ter perdido para o Cruzeiro jogando no estádio Serra Dourada. Uma rotina de 28 anos que começa a ser mudada na primeira partida das equipes pelas semifinais da Copa do Brasil. Aristizaba o recebe de Maurinho e abre o placar aos 16 minutos. O atacante Dimba equilibra a partida com um belo toque de calcanhar, começa a jogada e logo aparece na área para fazer o primeiro dele na Copa do Brasil. 1x1, David, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols, 2x1 que Dimba quer participar da festa e recebe uma mãozinha do assistente Altemi Hausmann, no Rio Grande do Sul, que não sinaliza o impedimento do jogador. 2x1 Cruzeiro e muita reclamação do Goiás. Como será que está o impedimento? No segundo tempo, o Cruzeiro aumenta. Aristizaba o presenteia David, que com categoria, tira o goleiro Kiko da jogada. 3x1 e festa mineira em pleno Serra Dourada. Araújo é derrubado por Maurinho na área. Pênalti, cobrado e desperdiçado por Caico. Araújo ainda aparece, recebe de calcanhar de Dimba e diminui. 3x2, um placar que não muda, um Cruzeiro que não perde. Graças à competência do nosso técnico, graças à nossa equipe que conseguiu fazer uma grande partida.